Considerações iniciais. Quando nós tratamos de qualquer fenômeno que acaba repercutindo no meio infantil juvenil, é muito importante que nós façamos, sobretudo, uma análise das pessoas envolvidas. Quando nós falamos hoje de criança e adolescente, nós temos uma série de fatores sociais que acabam repercutindo na vida dessas pessoas que estão vivendo essa fase que todos nós já passamos, alguns há pouco tempo, como o doutor Humberto Durso, mas, enfim, acabam sentindo algum tipo de efeito, de repercussão em razão disso. A transposição da fase infantil juvenil acontece muito. Por quê? Porque a criança não quer ser criança, ela já quer ser adolescente, e a adolescente quer ser adulta. Ela não vive a fase da adolescência. Então, a criança, quando tem os seus 10, 11 anos, como o doutor Albertino estava comentando, ela já fica preocupada se ela vai ficar com o coleguinho ou não, se vai ter namorado ou se não vai ter. A adolescente de 16 anos, perdão, de 14, 13 anos, enfim, 16 anos já é uma adulta. Ela já está preocupada com outros elementos da sua vida, numa situação, numa época, numa idade, em que ela teria que estar observando mais a si própria do que ela demonstrar essa expectativa social que hoje nós notamos de uma forma tão predominante, tão presente. A UAB, alguns anos atrás, só para vocês terem uma ideia, há cerca de 4 anos, nós tivemos que entrar com uma ação contra uma grande loja de departamentos aqui em São Paulo, que estava trazendo para a venda, nossa loja, sutiãs com enchimento para crianças de 6 anos de idade. Para quê? Porque nós temos essa, infelizmente, nós temos essa erotização precoce da criança, essa cobrança por parte da adolescente, do adolescente, sobre o que ele vai fazer. Ele já é obrigado, na adolescência, a responder uma série de perguntas. O que ele vai fazer da vida, com quem ele vai casar, enfim. Tem uma série de cobranças sobre esse jovem. E quando nós falamos de cobranças sobre esse jovem, nós temos que lembrar que nós vivemos num sistema capitalista. E nesse sistema capitalista, nós temos predominantemente a ideia de que o ter é mais importante do que o ser. Então, hoje, ter, acumular, riqueza, ostentar, é muito mais importante do que o ser. Por quê? Porque nós somos avaliados de fora para dentro. É o rótulo que importa. É isso que vai fazer com que eu me torne popular ou não. Eu passar a imagem do sucesso. E a imagem do sucesso começa, primeiramente, comigo, vestindo roupa de marca, tendo condutas ali, junto à sociedade, muito bem aceitas, porque eu estou mostrando, por exemplo, que o meu tênis é bom, que a minha camiseta é bonita, saiu o novo telefone, eu tenho. Então, a imagem do sucesso, a via de regra, ela está ligada ao ter. Dificilmente a gente busca a pessoa ali, quando nós temos essa fase infantil-juvenil, num primeiro momento, pelo que ela é. Porque o que salta aos olhos é o que, primeiramente, ela aparenta ter ou aparenta ser em razão daquilo que ela tem, daquilo que ela mostra ter. E isso não é à toa. Foi feita uma pesquisa, cerca de quatro anos atrás, com os brasileiros, e foi ouvida a população adulta e a população de adolescentes. E, nesse sentido, nós pudemos, por meio de um questionário lúdico, perguntar ali, o que você gosta de fazer? Você gosta de viajar? Você gosta de ficar no computador? Está na internet? Nós pudemos chegar a algumas conclusões que talvez expliquem para vocês por que nós temos alguns comportamentos, sobretudo da mídia, sob determinado ângulo de interpretação. Para os jovens, nesse questionário que foi passado para eles, ficou bem acentuado que eles, em primeiro lugar, têm como valor a aceitação social. Ser aceito pelo outro, ser cumprimentado, ser respeitado. Em segundo lugar, alimentação e terceiro, moradia. Então, vejam vocês, para o adolescente, é mais importante ele ser aceito pelo grupo, segundo essa pesquisa, do que comer e do que saber onde ele vai dormir. Para o adulto, a aceitação social vem depois de alimentação, como primeira necessidade. Em terceiro lugar, moradia. Isso explica, por exemplo, por que que hoje as propagandas de televisão, já não são hoje, já há um bom tempo, trabalham sempre em nós, não a venda do produto em si, mas as sensações que nós podemos experimentar se adquirirmos aquele produto. Por exemplo, vou comprar um carro. O que eu vou poder tirar de proveito desse carro se eu comprar? Então, mostra lá sexualidade, as mulheres me elogiando. Lembra aquela propaganda do tipo em que o sujeito era feio, ele entrava dentro do carro e ficava bonito, ele saia do carro, ele ficava feio, entrava no carro e ficava bonito. Enfim. Há outras, então, propagandas, como a da cerveja, em que todas as vezes em que nós vemos no comercial ali o foco no produto, cerveja, nós temos sempre nessa propaganda momentos de descontração, alegria, sexualidade, porque aliando subjetivamente para os jovens, para todos nós, essa importante consideração, essa importante referência, esse importante valor, que é a aceitação social. Não é à toa que, portanto, nós enfatizamos esse tipo de elemento como matéria de consumo. E nós conseguimos ter essa aceitação social como, segundo a mídia? Tendo, comprando, consumindo. Isso faz com que muitos jovens acabem tendo uma expectativa que se eles comprarem um relógio, se comprarem um carro, se comprarem uma moto, como nós temos aquele funk e ostentação hoje, que eles passam muitas vezes essa mensagem de que você, conquistando um determinado patrimônio, você também conquista o respeito das pessoas, isso levaria ele a lugares diferentes. Até um dia que ele consegue ter e ver que não é assim. Porque, muito embora ele tenha pessoas próximas, ali que venham atraídas por aparentemente, supostamente ele ter ali um poder aquisitivo, não são amigas dele. Do jeito que vieram, vão embora, porque eles acompanham o bem material. A questão só é o seguinte, essa aceitação social, ela explica por que que a classe A começou a ter passagens pela Fundação Casa. Por que que aqueles, então, considerados filhos de empresários, filhos de membros do poder executivo, do poder legislativo, judiciário, de pessoas bem colocadas socialmente, começaram a delinquir. Vocês viram, acompanharam na imprensa, desde pessoas abastadas ali, jovens, que colocaram fogo em índio, pararam no ponto de ônibus para chutar uma mulher, porque pensaram que ela era uma prostituta, e se fosse, colocam fogo em animais. Por que? Porque muitas vezes isso, esse comportamento, ele está aliado a rituais de pertencimento, rituais de aceitação dentro do próprio grupo. E eu acabo até fazendo algo que eu sozinho não faria pelo sentimento do coletivo, por fazer parte daquela turma, por fazer parte daquele grupo. Então, eu acabo entrando nesse contexto, muitas vezes, de violência, por estar naquele momento com aquela turma. Acabo sendo levado a isso, sobretudo, pela falta de maturidade, falta de experiência, de vivência de vida, acaba, então, se enfronhando para esse tipo de comportamento. Outro fator também que é importante falar, antes de entrar no bullying, cyberbullying, é o fator cultural. Nós temos enraizado em nossa cultura a política do revide. a política de que um psicotapo, uma palmada, não tem problema nenhum. Então, nós estamos acostumados a lidar com os nossos problemas quando a coisa perde o controle na unha, na porrada, com violência. Essa novela aqui, em que nós temos a Regiane Alves apoiando ali do Marcos Caruso, para alguns é o Altran, mas, enfim, na cena da novela Mulheres Apaixonadas, da Rede Globo, em que nós, professor Altran, boa tarde, viu? Nós temos aqui uma cena que foi muito desejada pela população. a Regiane Alves nessa novela, ela hostilizava muito os avós. E a população, ao assistir, falava, se fosse a minha filha, mas ia tomar uma surra, programando ser besta. E mandavam cartas para o autor para que ele possibilitasse o dia em que ela viesse a tomar ali uma surra. E até foi alvo, por exemplo, de apreciação da revista Veja, uma pesquisa de que todas as vezes que nós temos uma cena de violência em novela, na televisão, nós temos picos de audiência, sobretudo quando é dia de vingança. Por quê? Porque o brasileiro gosta da vingança. Nós estamos na política da vingança. Nós acreditamos que muitas vezes a forma de se solucionar as coisas é por meio da vingança. Bom, por falar em violência, em vingança, em transposição da adolescência, consumismo, nós muitas vezes nos questionamos como é que a violência se instala no nosso meio social? Como é que eu tenho uma pessoa normal que de repente eu não percebo e o sujeito hoje está aparentemente fora dos eixos, sem controle? Ele perdeu ali completamente qualquer liame com a sua personalidade originária que eu atribuí a ele. É porque a violência acaba se enraizando na nossa casa, na nossa família, na nossa rua, nos nossos amigos de faculdade, de escola, nos nossos filhos, de uma forma muito sutil. Os psicólogos usam muito essa imagem para falar para nós que na verdade é uma imagem de sobreposição de animais que dão para nós uma concepção desse mosaico de animais sobrepostos de um rosto humano. Mas na verdade, se vocês começam a olhar, vocês estão enxergando onde seria o pescoço eu tenho ali um canguru, um urso, um pavão, onde seria a testa um elefante. da mesma forma a violência ela está entre nós. A violência ela vai se instaurando, essa sensação às vezes que a pessoa tem de que ela não presta, de que ela não dá certo, de forma sutil. É como se fosse um copo d'água que a cada dia cai uma gota e vai se acumulando. É assim que nós temos essa questão da violência. Para quem eventualmente xingou a pessoa, hostilizou, chamou ela de gorda, de careca, de feia, de manca, de quatro olhos, de tudo quanto é nome, talvez para ela é uma ofensa que poderia ser até um sabor, motivo da pessoa ficar irritada, mas não um motivo para ela cometer um crime, um suicídio. Por quê? Porque ele vê partes da violência. Já aquele que sofre a violência, ele consegue somar tudo isso e isso dá para ele a seguinte imagem. Eu não dou certo na vida. Eu não presto. Eu não sirvo. Eu não sirvo para ser um ser humano decente. Então, a autoestima do sujeito vai lá para baixo. E é aí que nós entramos no tema da nossa palestra, que é a questão do cyberbullying. Primeiramente, o cyberbullying é o bullying no ambiente virtual. Então, é importante que eu converse um pouco com vocês aqui faça ali um liame, um diálogo entre o bullying e o cyberbullying, porque eles estão intimamente ligados. Bom, o bullying, ele, todos vocês já viram alguém sofrendo bullying ou vocês, eventualmente, já foram vítimas de bullying. O bullying, ele vem de uma palavra inglesa que tem uma conotação pejorativa do verbo to bully, que é uma expressão que significa valentão, fortão, que na verdade é o covardão, que acaba tiranizando, dominando, vexando, constrangendo as pessoas pelo uso da força, pelo uso da sua popularidade junto aos demais colegas. Então, aqui imagens, por exemplo, de trotes que acontecem, hostilizações banais, atos de ridicularização, como vocês podem muito bem ver. Para efeitos de caracterização, pelo menos teórica, porque não existe crime de bullying e nem precisa ter, porque nós temos hoje uma legislação penal que consegue dar conta de todos os atos derivados do bullying, como lesão corporal, homicídio, tentativa de homicídio, estupro de vulnerável, assim por diante, é necessário que aquela brincadeira de mau gosto, aquela violência, ela não tenha sido perpetrada para efeitos de caracterização de bullying. A violência não seja perpetrada uma única vez. É necessário que ela seja sistemática, contínua. Então, é diferente, por exemplo, do aparecer aqui de cabelo cortado e o corte ficou esquisito e vocês começam a, de repente, viram ali, de repente, assunto de vocês, assunto de chacota, galhofa, motivo de galhofa entre vocês, de zombação, zoeira. Então, não é algo isolado, mas é algo sistemático, contínuo, a pessoa está marcada, eu fico perseguindo esse sujeito. Então, para que nós possamos falar em bullying, nós temos ali, necessariamente, duas pessoas envolvidas, que são os autores, agressores, e nós temos as vítimas. Porém, a maioria dos bullying, eles querem plateia. Então, aí vai aparecer uma terceira, um terceiro elemento, um terceiro agente, que seriam as testemunhas, os espectadores. Como o bullying, ele, originalmente, é um fenômeno social que se, que ocorre, que se desenvolve no meio acadêmico, sobretudo, perdão, no meio escolar. Então, por isso que aqui no slide está como aluno vítima, aluno autor e aluno testemunha, porque o bullying, propriamente dito, ele tem sua origem à violência escolar, no âmbito escolar. Então, aqui só uma ilustração, um xinga, outro chora e outros caem na risada. Essa é a história mais comum que a gente ouve falar do bullying. Sinônimos de praticar bullying é assediar, oprimir, dominar, vexar, constranger, injuriar, intimidar, provocar, ameaçar, ofender, atormentar, tiranizar, desmoralizar, desvalorizar, enfim, vários outros verbos sinônimos que dão essa conotação para nós negativa, que eu não vou ficar exaustivamente falando um por um, por conta do nosso tema. Então, pessoas famosas que sofreram bullying, nós temos aqui Albert Einstein, Harrison Ford, Mel Gibson, Ricardo Cabezão, Tom Cruise, Michelle Pfeiffer, Vitória, entre outras pessoas. Muito bem. Aqui, vou passar para vocês um vídeo muito rápido de uma reportagem do Jornal Nacional, que bullying é uma coisa antiga, o nome é novo, a violência é antiga. E há aqui uma reportagem que o Jornal Nacional fez em 2007, que já retratava essa preocupação nas escolas. Vamos ver aqui, coisa rápida. Poder aumentar o volume. o colégio que eu estudo agora é mais tranquilo, mas você sabe que todo colégio é complicado, tem sempre um desses tipos querendo caçar confusão e tudo. A escola é o ponto de referência, o lugar de fazer amigos, de crescer juntos. Além dos estudos, eles conversam, jogam, riem, brincam. Em cenas assim, parecem apenas jovens no intervalo entre as aulas. Mas muitas vezes, não é o que parece. No mundo inteiro, pais, educadores, médicos e psicólogos estão preocupados com a violência entre adolescentes. Além de agressões físicas, surge uma nova prática, mais sutil e cruel. É o que os especialistas chamam de bullying, palavra em inglês que quer dizer atormentar, perseguir, humilhar, ou como eles mesmo dizem, zoar. Quer falar que não gosta do pessoal, sabe? Aí é que zoa mais a rir. Sempre dá, porque eles pegam até o defeito da pessoa. 101 dá uma perda de apelido por causa das minhas pintinhas, que eu tenho paixão. Eu já sofri muito com apelido, mas muito mesmo. Já me botaram muito apelido e já fiquei muito ofendida. não sei porquê, não me perguntam porque eu não sei responder, me chamam de lasanha. Uma pesquisa feita em escolas do Rio de Janeiro, a Associação para a Proteção da Infância e Adolescência descobriu que o padrão brasileiro não difere muito do europeu ou do americano. O que mais magoa os adolescentes é ser motivo de deboche dos colegas, principalmente na escola, o lugar onde é mais importante ser aceito pelo grupo. e muitas delas à margem do aprendizado, da amizade, as agressões se tornaram prática frequente. 40% dos alunos já foram autores e vítimas de agressões. 28,3% declararam ser vítimas dos colegas. O local onde mais acontecem agressões, 59,8% dos casos é a sala de aula. Os alunos de quinta e sexta séries no início da adolescência são as maiores vítimas, 56%. O agredido pode ter consequências muito graves, principalmente se ele não for ouvido, não puder contar o que está sofrendo e que alguma providência seja tomada na escola e para os pais. Os pais e a direção da escola em Minas Gerais só foram se dar conta do que acontecia quando a menina de 12 anos foi espancada pelos colegas. Ela não contava para ninguém as agressões que sofria quase diariamente. Eu fiquei calada não queria assustar minha mãe e meu pai mas teve um dia que eu não aguentei cheguei chorando em casa. Os pais procuraram a direção queriam investigar o problema. A filha passou a ser ameaçada pelos agressores e agora apavorada não quer mais voltar às aulas. O primeiro sentimento da gente é de medo e o segundo já é de ira de revoltar contra quem fez aquela ação ou praticou aquilo ali contra o seu filho a violência a que ponto vai chegar? O agressor ele tende a ser o agressor futuro ele vai ver que ele é bem olhado pela turma como sendo o mais forte ou mais poderoso por outros que se intimidam que são testemunhas que se intimidam e não conseguem fazer nada mas ele vai tentar fazer isso provavelmente vai fazer isso na sua vida na sua vida social. em Brasília meninos de classe média e alta de 16 a 19 anos sem qualquer limite já repetem na sociedade o comportamento agressor fazem parte de gangues picham brigam querem dominar os outros pelo medo as pessoas olham pra você não com olhar superior tá ligado você é o superior que ela você quebra todo mundo tá ligado a galera olha pra você com respeito com medo tá ligado na escola tradicional de São Paulo os sinais crescentes de violência na sociedade alertaram a coordenadora quando os alunos propuseram participar das campanhas contra a guerra no Iraque ela lembrou a todos que a paz começa nos pequenos atos diários na escola na família na vida o colégio agora tem um programa anti-violência todos os dias para sempre nossa mas estão matando ali guerreando lá assaltando ali e o que que eu faço você começa aqui pequeno na sua relação com as pessoas que estão por perto de você cuida desta relação que você cuidando dessa relação você chega lá é a sua maneira de contribuir muito bem então só um vídeo aqui para ilustrar para vocês e vocês vão verificar que uma busca rápida pela internet vão ser vários os casos em que envolvem violência escolar essa monitora ela trabalhava ali em araçariguama a filha dela se envolveu numa briga e ela então ficava afastando todo mundo deixando a filha dela brigar e ela falava chuta a boca agora a barriga e olha filha qualquer coisa a gente chama teu pai que ele está no carro ele vem enfim e ela foi entrevistada pela Globo e ela falava o seguinte escuta mas você apoia sua filha ela falou é o seguinte eu criei filho não para apanhar na rua então se ele se envolver em briga é para ele bater por isso que eu falei porque se ela apanhasse ela ia apanhar de novo em casa aí ela foi afastada o conselho tutelar entrou na história enfim mas é isso que a gente vê esse é o caso também famoso dois anos atrás lá na escola do Realengo na escola Taço da Silveira em que esse sujeito o Elton Menezes de Oliveira entrou lá na escola e acabou então vitimando 12 estudantes ali né na época da escola ele era um sujeito que era motivo de muita galhofa de brincadeira ele era manco então o apelido dele era swing porque ele andava se balançando né e por ter uma aparência ali de nerd chamavam ele de Sherman com base naquele filme American Pie né até um dia que ele foi a forra o massacre também com o Lombine outros no cenário internacional também não é diferente as histórias que nós temos de de fins trágicos como esse desse rapaz por ter ali durante a sua vida somado tantas situações desagradáveis degradantes como essa que ele viveu aqui notícia estudante tenta invadir escola para matar colega a facadas né aluno aluno alega bullying atira contra dois colegas em escola de Minas Gerais foi no mês passado aluno suspenso invade escola em campos e ameaça professora ele foi até em casa pegou a arma do pai e voltou lá para acertar as contas com a diretora alegando bullying aluna esfaqueia a colega dentro de escola em São Paulo essa Graziella foi um caso que nós cuidamos há alguns anos atrás em 2008 essa menina ela tinha na época 14 anos sonhava em ser modelo coisa que passa pela cabeça de muitas meninas e tinha uma outra que nutriu uma inveja por ela sobretudo quando ela começou ali a chamar a atenção de um garoto que era um dos garotos mais cobiçados dentro da escola ela não pensou duas vezes ela levou combustível para a escola ela comprou ali gasolina jogou gasolina no corpo dela atiou fogo a colega foi separar ela enfiou o compasso na jugular da menina foi um caso assim na época extremamente chocante esse ano também uma professora morreu a facada dentro da escola agora há pouco tempo cerca de quatro dias nós tivemos o caso lá da Universidade de São Paulo lá em São Carlos na unidade de São Carlos ele voltando ali atirando nos colegas de quarto porque diz que ele era muito sacaneado e aqui mais uma situação que é muito comum que é a seguinte hoje as crianças brigam os adolescentes brigam e a gente filma e coloca depois no Youtube para ficar dando risada um estudante colocada na porta da escola até desmaiar na saída do bairro dos Pimentas em Guarulhos as imagens que você vai ver agora foram enviadas pelo telespectador Léo Lima no meio de um grupo de estudantes uma menina puxa o cabelo da outra começa a briga e as duas caem no chão com tantos socos a garota de 14 anos desmaia enquanto alguns amigos tentam socorrer outros se divertem com a cena a vítima foi levada para o hospital e não voltou mais à escola em nota a Secretaria Estadual da Educação informou que a direção da escola estadual Pimentas vai conversar com as alunas para evitar que este comportamento se repita a Secretaria informou ainda que distribui ou distribuiu uma cartilha sobre o bullying em todas as escolas da rede este nome estrangeiro significa atitudes de intimidação e violência sem motivo exatamente o que aconteceu em Guarulhos bom então quando a gente fala em bullying já praticamente encerrando para a gente só falar depois de aspectos técnicos e práticos do cyberbullying há alguns mitos e equívocos quando nós falamos sobre esse tema o primeiro é que bullying é implicância de criança a pessoa sofrer bullying isso não vai trazer problema nenhum para ela todos nós precisamos às vezes enfrentar essa realidade social até para que nós possamos amadurecer vítima de bullying é porque ela é meio lesada mas também o sujeito como que ele é tem mais é que ser sacaneado criança tem que reagir ao bullying como homem então se ofenderam ela ela tem que ofender também tem que ir para cima então todas essas ideias de que o bullying é um ritual normal de passagem levam a perpetuação muitas vezes de uma prática que poderia ser evitada com o diálogo sobretudo dos pais na escola com os professores um envolvimento maior para a resolução do problema então aqui é um caso muito famoso em 97 do Virgem Sim que tinha um diário que ela foi encontrada ali ela se suicidou e foi encontrado um diário que ela deixou escrito o seguinte segunda-feira tiraram meu dinheiro terça-feira me xingaram quarta-feira rasgaram meu uniforme quinta-feira meu corpo está coberto de sangue sexta-feira terminou sábado liberdade né perdão o Virgem era um homem que foi na verdade se suicidou por meio de enforcamento a princesa Aiko né também nos seus oito anos ali há cerca de três anos atrás causou uma preocupação ali para a realiza japonesa porque na escola ela começou também a ser alvo de chacotas então só para vocês terem uma ideia tá sem querer me alongar muito que esse tema é um tema que pode ser discutido por um bom tempo hoje mais do que o projeto pedagógico mais do que a eficiência da escola o primeiro ponto a ser observado pelos pais quando da matrícula dos filhos é se a escola é segura se tem monitor o tempo todo com seus filhos é isso que ele observa do ponto de vista legal nós temos no âmbito da constituição federal um artigo 227 que é chamado né pelos autores de direito infantil juvenil de princípio da proteção integral segundo esse artigo 227 que recentemente foi alterado já ele foi alterado em 2010 com a expectativa de acolher o estatuto do jovem que acabou de ser promulgado ele coloca para nós o seguinte é dever da família da sociedade e do estado assegurar a criança adolescente ao jovem com absoluta prioridade e aí coloca vários direitos sociais né direito à saúde alimentação educação lazer profissionalização a cultura dignidade respeito liberdade sem falar do direito à vida né além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão então é dever da família sociedade do estado assegurar com absoluta prioridade não tem direito ali que concorrendo com o infanto juvenil seja mais importante pelo legislador constitucional ali pegando então carona nessas questões de violência nós tivemos o senado incluindo uma alteração da lei de diretrizes e bases para colocar no projeto pedagógico de todas as escolas do Brasil políticas anti-bullying né e nós também tivemos há pouco tempo o projeto de lei 5369 e essa aqui é uma notícia do dia 9 de julho agora do mês passado né falando ali de uma legislação que procura penalizar o bullying colocando como intimidação sistemática que é a mesma mentalidade do projeto de alteração do código penal ou seja não é um ato isolado que causaria bullying mas sim uma intimidação um atos de violência sistemáticos reiterados bem senhores então chegando finalmente aqui na parte final da nossa palestra e preenchendo o nosso tema né ali de forma final nós temos a questão do cyberbullying o cyberbullying é o bullying praticado por meio virtual então imaginem vocês se nós muitos dos colegas que aqui estão eles não eram não tinham na época do seu colégio a internet mas hoje a garotada já ela nasce né um dos primeiros brinquedos que ela ganha ali já são brinquedos eletrônicos em pouco tempo ela começa a se habituar a esse mundo da tecnologia em que a velocidade da informação vem ali num clique imaginem vocês nós temos um apelido todos nós eventualmente temos um apelido da escola um apelido da rua que fica guardado na rua quando você visita a casa dos seus pais eventualmente fala o fulano né e fala aquele apelido de infância seu hoje aquele apelido de infância da rua ganha o mundo por quê? porque nós publicamos uma rede social em que todos os meus amigos vêm e de repente isso pode virar ali motivo de rotulação e quanto mais a gente não gosta do apelido aí que fica não é pessoal? quanto você quer que um apelido pegue é você reclamar do apelido ou fazer cara de que não gostou porque a partir desse momento é aí que ele vai efetivamente se perpetuar então lembrando o seguinte todas as vezes que nós encontramos no direito algum tipo de ameaça de lesão perdão na sociedade algum tipo de lesão ameaça ao direito nós temos que ter um comando também para poder atuar de forma a reprimi-lo a estabelecer a ordem então Yenig diz tinha uma frase muito conhecida que ele falava se está no mundo está no direito nós temos que ter uma adequação da norma aos fatos se fosse hoje se Yenig estivesse vivo ele ia falar se está no Google está no direito porque tudo que está existindo hoje está no Google e teria que ser adequado só que um pequeno parênteses eu não vou me ater muito a isso mas hoje a gente vive a época da sociedade da informação dificilmente alguns senhores aqui não tem um Facebook não tiveram talvez um Urkut não tem e-mail nunca viram um site na vida nunca se socorreram de e-mail eletrônico para agilizar os seus afazeres as suas tarefas rotineiras e isso fez com que se evoluísse de uma internet da web 1.0 para web 2.0 o que é web 1.0? antigamente a internet eram sites que eram folders eu só fazia consulta hoje eu não só sou elemento de realização de consulta na internet como também de alimentação de informações hoje os usuários podem produzir informações seja pelas redes sociais pelos blogs pelos sites em que eu posso ali participar enfim isso é dado o nome de web 2.0 em que eu não só posso ser um elemento acessante acessando informações absorvendo informações como também alimentando o sistema tá e isso vem trazendo para nós algumas repercussões por exemplo alguns casos envolvendo redes sociais coisas da vida moderna na comunidade myspace.com que é uma comunidade que ela não é tão popular no Brasil mas nos Estados Unidos ela era porque as comunidades são sazonais o Orkut por exemplo já foi muito popular aqui já não é mais nessa comunidade nós tivemos uma mulher entrando em contato com um com uma amiguinha da filha dela que era obesa e ela começou a se passar por um rapaz montou um perfil fake um perfil falso como se ela fosse um garoto começou a se relacionar com essa menina e marcou um encontro no dia do encontro ela foi falou larga a mão de ser ridícula tá vendo como você é você acredita que alguém ia achar que você era bonita que alguém ia marcar um encontro com você e Escula achou a menina a menina se suicidou né no facebook nós tivemos uma vez uma história em que o sujeito não tem gente que posta tudo na internet gente hoje a festa do meu aniversário 200 mil pessoas se organizaram para ir na casa dessa pessoa na festa dele né e então imagino o que aconteceu como essas coisas que acontecem aqui na Paulista em que a gente marca por exemplo todo mundo segunda-feira três horas da tarde de meia vermelha né nós vamos atravessar aqui por exemplo a faixa de pedestre lá da Frecaneca e todo mundo se encontra enfim marcam no metrô tal horário todo mundo vai ficar só com a sua underwear lá o pessoal vai lá baixa as calças dentro do metrô tem essas coisas aí que andam acontecendo né então aconteceu exatamente isso sujeito no twitter estou saindo de estou saindo de viagem Deus abençoe a minha casa que ela não seja roubada vou passar 20 dias fora ué chegou lá não tinha mais nada né então uma violação de ordem de restrição muitos casos às vezes a gente pede para o juiz uma tutela para que a pessoa fique a uma determinada distância fica a uma determinada distância da outra e ela resolveu entrar no facebook e cutucou a outra e aí o judiciário entendeu que houve uma violação da ordem de restrição porque ela foi lá e cutucou quer dizer continua incomodando né e aí como eu falei são os ventos dos novos tempos né então resumindo hoje nós temos mais de 20 milhões de consumidores só no Brasil em potencial é um levantamento da FECOM né e essa indústria que nós temos hoje de negócios de notícias de atrativos para o nossa para a nossa vida ser facilitada seja no relacionamento com o outro na compra de um produto no conhecimento de uma marca na divulgação de um nome né ela faz com que nós tenhamos até mesmo em muitos casos síndrome de abstinência de internet a pessoa fica longe do computador e ela fica vai se sentir até mal porque faz tempo que ela não acessa não sabe se está acontecendo alguma coisa enfim isso é muito comum tem gente que antes de tomar café liga o celular e vê se não tem alguma coisa no facebook no twitter quantos de vocês não conhecem alguém assim se não você mesmo já passou por isso né nós sabemos que isso é muito comum sim doutor Humberto todo dia acorda com o telefone né não vai nem tomar café já consulta para ver ali se está tudo certo muito bem gente e aí como é que funciona a sistemática de responsabilização do provedor de busca tá bom o Brasil vem ainda engatinhando nesse assunto nós estamos ainda trabalhando a votação do marco digital da internet aqui no Brasil né agora com a questão do Snowden quiseram acelerar porque começaram a verificar que nós temos fragilidade na nossa na nossas redes né digitais precisa ser votado sim uma legislação que garanta ali algumas adequações à nossa internet mas hoje enquanto isso não 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 vai para frente né nós não temos a regularização nós temos a política do do princípio do notícia e do takedown o que que é isso vocês devem ter percebido que com o passar do tempo o Facebook o Orkut e várias outras redes tem um link lá denunciar abuso por quê né porque eles quiseram criar isso não porque isso na verdade repercutiu tá da do conselho europeu que trata de questões relativas a delitos virtuais a condutas e posturas dos meios cibernéticos e no Brasil nós começamos a ter algumas condutas de de alguns juízes algumas posturas ao meu ver muito corretas de condenar ali o site o provedor de seja ele de busca ou de armazenamento diante da possibilidade dele ofertar as pessoas um mecanismo de se postar anonimamente coisas contra outras sem qualquer tipo de fiscalização então por exemplo a Google o Google né ou a Google se for a empresa Google ela já teve várias ações contra ela né por eventualmente possibilitar a criação ali de de mecanismos de publicação que após serem utilizados para fins ilícitos e ela notificada ela não tomou nenhuma atitude então por exemplo imaginar que nós tínhamos o Orkut que era pertencente a Google eu faço um perfil fulano é gordo e chato e eu aviso que aquele perfil ele é difamador que aquele perfil ele acaba afetando uma pessoa está denegrindo eu tenho que retirá-lo do ar se eu não retiro eu começo a responder por isso tá bom passando aqui um pouco para frente então nós temos estatísticas que o cyberbullying atinge uma em cada cinco crianças né nós tivemos 600 casos em Curitiba e muito vocês ouvem falar também de trollagem a trollagem que é na verdade uma brincadeira que a gente faz não é cyberbullying por quê? porque na verdade a trollagem é feita entre amigos tá muito embora às vezes sem graça mas é feita entre amigos com um mote salutar digamos assim não para denegrir para acabar com a pessoa tá bom aqui um exemplo de uma comunidade do Orkut que foi retirada do ar a Priscila é uma gorda e chata né ela é chata e irita fora os erros de português né gente todo mundo como toda gorda e o seu trabalho de fazer todos raiva mas essa é diferente ela faz demais bom então a exemplo do bullying a prática dessa hostilização por meios virtuais também pode ser enquadrada junto ao código penal a dificuldade como o doutor Luciano bem falou é muitas vezes a identificação quem é que está por trás disso doutor Humberto se recorda nós trouxemos alguns anos atrás acho que faz quatro anos um membro da ordem dos advogados de Roma que veio falar que lá na Itália eles estavam com uma conduta soltando uma diretiva de que eu não poderia me logar na internet sem mostrar todo computador tinha que ter uma câmera e antes de eu logar eu mostrava a minha identidade meu passaporte enfim e depois eu acessava a internet por quê? porque qualquer ato praticado por essa pessoa a partir de então nós poderíamos rastrear hoje vocês veem a internet vocês podem acessar a internet de biblioteca de shopping enfim de faculdade de faculdades de escolas públicas anonimamente isso para quem trabalha com delitos virtuais isso é um absurdo porque eu posso sentar naquele micro acabar de fazer agora uma ameaça praticar ali um crime de extorsão enfim fazer qualquer tipo de coação e depois ninguém vai me rastrear por quê? porque lá não era filmado não era monitorado eu não dei nome não falei quem eu era eu acabei acessando anonimamente a internet então há uma preocupação mundial sobre isso há uma pesquisa também que fala que as crianças brasileiras são as que mais passam horas na internet no mundo a média mundial é de 11.4 horas e no Brasil é de 18.3 com as dificuldades e com a população com as dificuldades que eu falo de conexão e de compra de equipamento nós já superamos a média mundial imagina se a gente tivesse uma boa internet e as pessoas tivessem recurso para comprar computador e tablet então há até uma tese sustentada ali pelo ex-CEO da Google que disse que nós teríamos que pensar em uma maneira de trocar depois o nome acrescentar ali na nossa lei de registros públicos uma possibilidade de alterar o nome da pessoa em razão dessa facilidade que eu tenho de eventualmente escrever e me arrepender de algo que eu fiz quando da adolescência e ficar taxado por isso imagine um rapaz que quer ser padre hoje vai ser pastor e ele aos seus 12 anos abriu uma comunidade dizendo eu adoro sexo grupal ele fez isso numa brincadeira quis causar uma boa impressão com os amigos quis ser irreverente mas ficou nós comparamos esse tipo de procedimento de publicar algo na internet quem trabalha com direito eletrônico compara a seguinte situação você subir na torre de um prédio um punhado de talco na mão e assoprar esse talco você pode varrer todos os quarteirões você pode fazer tudo o que você quiser esse talco não vai voltar de novo acabou então eu compartilhei estar no mundo não me pertence mais vocês viram o que aconteceu lá com aquele ator da Globo que estava se comunicando com a sua namorada Murilo Rosa e ele estava ali diz que em ali de forma íntima se comunicando com ela por câmera alguém entrou pegou a imagem interceptou as imagens e começou a ligar para ele então você estava assim assado falando com a tua mulher você fez tal coisa então eu tenho as imagens e começou a querer obter algum tipo de vantagem dele e colocou inclusive na rede então gente resumindo aqui a partir de atos de bullying cyberbullying não só nós temos a possibilidade de enquadramento criminal como também a possibilidade de ser indenizado civilmente e não só exigir que cesse aquele tipo de hostilização então o bullying criminalmente nós podemos responsabilizar aquele que pratica o ato no Brasil nós sabemos que a imputabilidade penal começa aos 18 porém a responsabilidade penal começa aos 12 anos então vocês podem ao saber que é um adolescente que vem praticando atos ali de postar como vocês vão ver o namorado postou foto com a namorada um vídeo da namorada praticando sexo oral com ele teve até uma novela que acabou repercutindo esse fato veja ele é menor mas ele responde tá a indenização aí vai ser suportada pelos seus pais e como o bullying está muito ligado a questão do bullying ao ano do cyber à escola nós podemos ter também a escola envolvida por não por ter ficado omissa por ter ficado ali inerte diante desses fatos né no cyberbullying o que vocês podem chamar ao processo ali o site de relacionamento vocês já comunicaram ao site então de notícia e de takedown noticiei o site não tira aquela ofensa né não tira aquele perfil falso que fizeram em meu nome então a partir daí gera a condenação tá então aqui só o artigo do código civil que fala que ainda que não haja culpa de sua parte os pais respondem pelos atos do filho dos filhos menores que estiverem sob sua autoridade em sua companhia aqui uma condenação que nós tivemos no Orkut a favor de um professor né que os pais falavam mal dele aqui essa indenização que eu falei pra vocês do garoto que postou foto perdão um vídeo com a namorada ali mantendo relação sexual né ali era um ato de filação aqui uma uma notícia desse ano o colégio também é condenado a indenizar ex-aluno por bullying né e só aqui no final nós temos como nos livrar disso primeira coisa é dentro de casa segundo a escola também ela tem o dever de atuar seja colocando no projeto pedagógico momentos específicos pra discutir entre os alunos a questão do convívio seja colocando caixas para denúncias anônimas de violência dentro da escola no site espaços pra isso né capacitando o professor porque as vezes o professor é quem coloca a pilha o professor vê lá sacaneando se ele dá risada gente é feriado se ele dá risada pegou o professor tem que ser uma pessoa ali que atue firmemente numa situação como essa para não se perpetuar esse tipo de ameaça então ser diferente não é um problema o problema é ser tratado diferente não é porque a pessoa ela manca de uma perna ela tem uma vista apenas ela é careca ela é baixinha ela é gorda que ela deve ser ali hostilizada eu queria até passar para vocês muitos casos mas o tempo não permite né que a gente já atendeu bastante casos de bullying aqui na na UAB e só queria relatar o seguinte a criança gente a criança ela se não tiver um pai uma mãe alguém orientando ela vai na veia quando ela vê uma outra andando com o olho tampado ela fala olha lá e já dá risada se ela vê uma outra mancando se não é o pai a mãe falar olha não ela está dodói é tal coisa ela acaba tendo essa esse costume essa esse comportamento de apontar justamente aquilo que é diferente dos outros então aí vai a grande participação grande contribuição da família que tem sim que educar né não ficar só delegando para o estado aqui o CNJ fiz campanha tem o portal do bullying que é um site português né que é um site muito completo que trata sobre isso aqui é uma campanha da OAB há pouco tempo ela foi lançada entrar na faculdade tem que ser motivo de alegria tem uma outra campanha de dois anos atrás que é salvem os bichos também que foi feita né e aqui terminando a minha fala um vídeo português do Nickelodeon desse site aí do portal do bullying né que fala os sinais não chegam a diferença que nós temos de comunicação entre filho e pai que não percebe que o seu filho está sendo hostilizado opa o que eu fiz aqui esse apoio zon não sou eu não tá gente deixa eu ver aqui se eu pego aqui na pasta já que não abriu lá abre aqui vamos lá vamos lá mata moscas já sei já sei já sei mosquitos mosquitos que é isso gorila macaco eles acham que é adivinhação então com essa imagem com esse vídeo que a gente vê realmente às vezes esses mundos tão distantes o mundo do filho o mundo dos pais é o que eu encerro que a principal arma no combate do bullying e do cyberbullying é a comunicação o direito brasileiro ele tem mecanismo sim para coibir né mas é importante sobretudo atenção cuidado né e com essa fala eu encerro aqui essa apresentação muito obrigado a todos